Olá pessoal, veja aí como fazer um condutor com cano de PVC, prático, fácil e barato, ok? Aqui já está o buraco de 100mm e aqui um pedaço de cano pessoal, já cortei aqui para adiantar o vídeo. Veja aí o vídeo até o final, já passei aqui um PU, ok? Que é para vedar, já passei aqui o PU em volta, ok? Só encaixar aqui, beleza? Agora eu vou parafusar com o parafuso para o canje, beleza? Só agora já, ó, já parafusei ok, só tirar agora o excesso do PU e está feito aí o bocal com cano de PVC, faça você mesmo, fui e até o próximo vídeo. Pessoal, ficou feito aí, condutor feito com cano de PVC, faça você mesmo, beleza? Fui e até o próximo vídeo, se você gostou aí, segue, comenta, beleza?